Infrações e penalidades. O auto de infração será arquivado e o seu registro julgado insubsistente. Quando, hein? Auto de infração é o AIT, auto de infração de trânsito. Isso aqui, esse auto de infração, é aquilo que o policial preenche ali no trânsito, quando ele vê você fazendo a besteira. Às vezes ele faz isso num bloquinho, uma caneta, né? Às vezes ele faz com um dispositivo eletrônico, tipo um tabletzinho, que faz tudo eletrônico, já não tem mais a caneta, né? Pois é, mas aquilo que ele está preenchendo ali chama-se auto de infração de trânsito. Aquilo é multa? Não é multa, é um auto de infração de trânsito. Aquilo é enviado, depois que o policial preencheu aquilo ali, ele encaminha aquilo para a autoridade de trânsito, que é o diretor do órgão de trânsito ali, analisar essa autuação. O diretor vai receber isso lá, o agente de trânsito, o policial aqui, fez essa autuação para o fulano, coisa e tal. Se essa autuação for inconsistente, ou seja, não tem fundamento legal, o diretor do órgão de trânsito, a autoridade vai arquivar aquilo. Mas se ela for consistente, é legal, o policial autuou direitinho, estava fazendo errado, o policial viu, autuou. A autoridade de trânsito tem 30 dias para expedir um aviso para o motorista que cometeu infração. E esse aviso chama-se notificação. Notificação da autuação de trânsito. O que é isso? É um aviso, uma cartinha que chega pelo correio para você. Se a autoridade de trânsito não expedir essa notificação dentro dos 30 dias, o auto tem que ser arquivado. Explicado isso, você já consegue responder a pergunta, quer ver? Então o auto vai ser considerado subsistente, assim que entender, quando assim entender o agente de trânsito, não. Não é nem o agente de trânsito que analisa isso, é a autoridade. Quando o infrator for menor de 18 anos, não, nesse caso vai ser outra infração. Aliás, não é infração. Menor de 18 anos dirigindo, vai ser responsabilizar o pai ou o proprietário do veículo lá. A autuação for irregular, ok. Ou a notificação não for expedida no prazo de 30 dias, ok. É exatamente as duas situações que eu falei, ó. A autoridade vai analisar. Se for irregular, arquiva. Se for regular, mas não expedir a notificação em 30 dias, arquiva. Essa é a resposta. Letra C. E a última aqui, ó. Quando a notificação for devolvida por desatualização do endereço. Não interessa. Se o correio não te achar, a notificação não vai ser invalidada não, tá. Isso é problema seu, que não atualizou o seu endereço. Ou que não estava em casa para receber a notificação. A obrigação do órgão de trânsito é expedir. Expedir quer dizer emitir aquela notificação e botar no correio. Partido ali, aí já é problema seu. Letra C aí, a resposta. worden mostrado é que agora eu for mental. Marcos Precassin. Marcos Precassin.